Música Nós estamos aqui com o pastor Josué Balandro, o idealizador desse projeto tão lindo. O que tem sido viver essa experiência de vir às ruas? É muito gostoso você ver uma igreja que definitivamente decide viver o evangelho. O evangelho vem da palavra eclesia, igreja, chamado para fora. Quando a gente fica nas quatro paredes, a gente começa a ter uma igreja consumista, exclusivista. Mas Jesus quer que a gente vá aos perdidos. O apóstolo Paulo diz, fiz-me tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Eu estou feliz demais, essa igreja me anima a cada dia. O Espírito Santo definitivamente nos uniu para vencer as batalhas e ganhar a cidade para Jesus. Obrigado, igreja Batista Atitude. Eu amo vocês. A igreja Batista Atitude Central da Barra. Outras igrejas amigas, nós estamos aqui para dizer que Deus ama você. Deus tem um plano para você. E esse plano não é pequeno, mas você precisa chegar perto de Deus. Você precisa andar com Deus. Você precisa sambar com Deus. Pular com Deus. Viver com Deus. Eu estou aqui com o Valmir e ele é cantor do bloco Sou Cheio de Amor. Conta para a gente o que é essa experiência. Poxa, eu já vivi essa experiência na Marquês de Sapucaí, cantando em outros blocos. Mas, dessa maneira, com essa emoção, nunca na minha vida. Eu hoje estou pleno, com a minha alegria no máximo. Acho que eu nunca vivi uma coisa dessa. Você que nunca viveu, você que ainda não aceitou Jesus, vem que é demais. É inexplicável. É uma emoção muito forte estar aqui, evangelizando, usando a arte que tudo é do Senhor. Deus criou, Deus criou a música, Deus criou a arte. E a gente está aqui usando isso que Deus nos deu, dom que Deus nos deu, para dizer que Jesus te ama. Que Jesus ama o Rio de Janeiro, profetizando bênção sobre o Rio de Janeiro. É uma alegria tão grande, porque as pessoas ficam entusiasmadas, imaginando que a gente não é alegre. Que nós crentes não somos alegres, mas nós somos o povo mais feliz da terra. Disseram ali que o povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. Isso é verdade? Sim! Para a gente é um momento muito especial, porque de forma simples, através da amizade, a gente compartilha aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. com um abraço, com um sorriso, com um aperto de mão, como foi pregado, como já foi falado, como nós já oramos no trio, é através do amor. Então a gente está aqui para compartilhar o amor de Deus que nós recebemos, através da salvação em Cristo Jesus. Para a gente está sendo uma alegria muito grande. Eu sou livre, eu sou livre, eu posso adorar, eu posso adorar. Eu, primeiramente, acredito em Deus, entendeu? O que me fez pisar e ficar aqui foi o amor de Deus que está dentro de vocês, entendeu? Vocês transparecendo, a simpatia, entendeu? Uma coisa limpa de Deus, entendeu? E eu consegui sentir isso. O que não sinto em muita gente, eu consegui sentir em vocês o amor de Deus. É muito desgastante, mas é muito gratificante quando a gente vê o quanto de almas tem sido alcançada com esse movimento. E a gente tem o objetivo, não de mostrar só para a barra, que nós temos um Deus que amamos, um Jesus que resgatou nossa vida, mas mostrar para o mundo que há esperança para o Brasil, que há esperança para o mundo e o nome dele é Jesus Cristo. Assim terminamos mais um bloco, sou cheio de amor, celebrando a Deus e agradecendo por tudo que Ele fez, nesse dia, na nossa cidade e, consequentemente, na nossa nação. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa.